Olha o que ela tá fazendo! Olha o que ela quebrou o carro, o vidro, meu! Se liga na barraqueira que a gente passou trote. Quem pediu trote foi o Márcio, que é marido dessa mulher aí que quebrou o carro, a Tatiane. E ele falou com a gente assim, ó, cara, eu já caí no teste de fidelidade, mas minha mulher aceitou voltar pra mim. Vamos ligar pra ela, falando que eu tô com o amante, que eu tô saindo com a irmã do Sérgio Antunes, porque a bicha vai ficar braba de novo, e eu quero ver ela com raiva. Alô. Alô, é a Tatiane? Isso. Esposa do Márcio? Sim. Aconteceu alguma coisa? Fala. Você vai falar, Sérgio. Fala com ela. Tatiane? Oi, o que que tá acontecendo? Menina, eu tenho que te contar um negócio que aconteceu com seu marido, o que ele fez. O que aconteceu? Pelo amor de Deus, eu sou nervosa. Aconteceu com o bicho dele, entrou em um lugar que não podia. Como assim? Não tô entendendo. Tatiane, é o seguinte, ó. Meu nome é Sérgio, tá? Eu não quero confusão, eu não quero bagulho. Só que é o seguinte. O Márcio, seu marido, ele não é aquele lá que trabalha com obra? Isso. O seu marido foi fazer uma obra, fazer uma reforma nos fundos da minha irmã. E ele acabou se envolvendo com ela. Como assim, se envolvendo com ela? Eu sei que tu já tem histórico de chifre com isso. Não, primeiro você tem que falar direito comigo. Como história de chifre, tudo bem ele já me traiu, mas ele já mudou. Ah, mudou. Como ele me traiu de novo, é isso? Tá fazendo a mesma coisa, menina. Tá fazendo a mesma coisa. A gente descobriu, fui ver as coisas que aconteciam. Vi você no Face, vi você com ele, com aquela cara dele. Ele falou que tinha separado de você. Não acreditam. Já quebrei o carro dele, foi pouco então? Foi pouco. Ele tá indo em casa de swing com a minha irmã. Casa de swing. Como assim, gente? Empurrando a mandioca, em geral. Ele vai ficar sem a mandioca dele. Porque ele não tem saído de casa, ele só sai pra trabalhar. Mas olha, tá empurrando a mandioca no trabalho. Não é meu marido mais, porque eu já perdoei a primeira vez. Agora segunda, pelo amor de Deus, cara. É, mas uma você pede música no Fantástico. Eu tenho dó, eu tenho dó da sua irmã, eu tenho dó. Porque esse cara é um mau caráter. Tá. Ele é um mau caráter, safado. Minha irmã é boa, tá? Tu não fala que a minha irmã é vagabunda, que tu falou. Boa, mãe. Tu falou que a minha irmã é vagabunda. Do mesmo jeito que você foi, você encontrou a minha foto lá no Facebook. Por que ela não teve esse interesse? Também. Esse safado é também. Ô, chifruda. Os dois. Os dois é safado. Ô, chifruda. Você fala direito comigo, cara. Tu não fala da minha irmã. Para, fala direito comigo, que tu tá pensando o quê? Ô, boi bumbá. Não. Olha, eu vou te falar o negócio. Eu vou acabar com a raça dos dois. Tu merece mesmo ser chifruda, tá? Chifruda. Eu vou atrás dela, vou descobrir aonde ela mora e vou acabar com a raça dela. E dele também. Você não vai mexer com a minha irmã. Você não vai mexer com a minha irmã. Porque ela não sabe... Não, claro que a gente é, meu amor, a gente é do gueto. Eu sou da quebrada, tá? Da macumba. E você sai de onde eu sou? Eu sou da macumba. Você sabe de onde eu sou? Quem é de quebrada sou eu. Fala direito comigo, rapaz. Você anda fazendo do Gustavo Lima. Você vem falar de mandioca, me chamar de chifruda. Agora sabe que a tua irmãzinha lá tá vindo pro meu marido e você acha que ela é a santa. Ah, meu, para com isso. Tu não fala da minha irmã. Minha irmã é boa. Tá vivendo de boa essa família, mas é boa. Aquela vaga bunda safada. Tá bom, diz. Ela não sabe com quem que ela tá se envolvendo. Faz o seguinte, vai agora no salão, quer saber o salão que ela tá? É no centro, no salão vermelho. Você vai lá e já aproveita e apara seu chifre. Mano, ela é brava. Como é que o cara combina comigo? E ele falou, pode bagunçar. Ele é louco. Vamos ver o que deu disso aí. Ô, Márcio, que p*** de obra é essa que você tá? Fala pra mim. Porque eu acabei de receber a ligação aqui de um tal de Sérgio, falando que você tava saindo com a irmã dele, indo pra swing. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara?